Temos aqui no Zezo aqui, no Schwanck Parabarro, quero ver se bota o adesivo hoje, não sei se vai ser fácil, o Ramon não tá aí, foi lá pra ponta, o Zizio tá só me enrolando, esse Zizio é um viado, eu tinha que ir lá buscar minha plaquinha pra colocar também, pegar as portezinhas. Tanta coisa pra fazer, não tô fazendo nada, tinha que pulir o perfil, olha, tinha que levar roupa pra lavar, tu é doido, o Zizio só me enrolando. Ah, ficou careta, meu Deus, careta é Ivecão, hein? Mas é top. E aí, fechinho de mola. Pensou na bicudinha, fechinho de mola desse? Olha onde, né? Deve ser até esse aqui, ó. Deixa eu mais quebrir. Valor, né? Zizio tá aí, botando a desvinha aqui, ó. Esse baú. E tá me enrolando. Segura, Deus. Chama que é os guris. Careta, né? Ah, mas é só um lado de agora. Ah, não, fiz tudo, quem sabe. Vem cá fazer tudo, pô. Ué, só, tu vim colar, é só secar, tá pronto? Tá pronto, é só vim, ó, secar, ó, aí, ó. Continuar, hein? Vai um lado, tá pronto, ó. Diferença. Tem que dar uma diferencinha. Tem que passar aqui, ó. Tem que tirar o glaneleiro. O que foi? Yes, Juan. Oh? Esse gato bem in here. Oi, pai. O que você sabe fazer perdinho? Ah, tô ruim da garganta. Ah, eu tô com a cantada da pente. Chama. Não sei. Acho que tem que ser mais pra baixo, um pouquinho, né? Aí. É a coisa da merda. É aí, é aí. É aí, meu. Meta a ficha. Isso aí não sabe nem o que tá fazendo. Quem? Não vi? Ah. Ah, quem que não sabe, não sabe o que tá fazendo. É a moda louca, hein? É. Não, vem, bota aí e é. E sai correndo. É isso aí, só tô segurando. É. Hum, eu decidi atrofitar. É, bem aí mesmo. Já era. Agora não dá de fazer cagada. Cuidado. Agora não dá de querer fechar os outros, coisa lá, né? Bem no alto, assim, se dá pra ver em cima de todo mundo. É. Ficava visada, ó, o baúzinho. Ficou de longe, hein? Vai ser igual, logo quando o cara veja as marias de longa, assim. É. É, porém, refletivo ainda. Aquele ali reflete, cara. Nossa, o cara bate um farol, uma lanterna nele, ó. Mesmo material. É, porém, refletivo ainda não faz uma malha, não, tá ligado? Aham, não estica, né? Mas... Você faz uma loucura. O preto que é o fundo, né? O que é o nome, né? Mas eu quero não trabalhar. Um beijo. Já vai, Rizalinho? Não vai só pra comer, hein? Nada. Tchau, não consigo. Sai os pedidos lá pra fora. Só pra mais pra nós. Falou. Falou. Falou, já vai. Tá bom. Valeu. Aí. Quanto que eu vou demorar? Desampinha. Pode passar saindo, tá? Só um pouquinho. Ficou bom, Zé? Ficou bom, Zé? Ficou bom, Zé? Vamos pra te ver a diferença. Ficou bom, Zé? Dá, mas não muda muito. É? Eu tinha visto tudo que tava. Tava branco, não lembro. Ah, não. Daí tinha uma mancha de um adesivo aqui. Tinha outra mancha de outro adesivo aqui. Mas o do coisa lá ainda não saiu bem, né? Ficou muito Zé no acho que aquele adesivo aí também. Mas se por isso aí, eu acho. Ó, já me arrancou o adesivo? É que eu vou tirar essa manchinha aqui, ó. Ah, mas aí tu chega esclambando tudo, né, cara? Tu é foda. Os detalhes que fazem a diferença, né, cara? Ah, tá. Desculpa. E vai ficar amarelo, será? Não, eu vou... Vou passar o lixinho ali primeiro. Ah, o bombeu. O bombeu. Tem mais? Não tem, né? 21 saquinho, não é assim pra acabar, né? O Zé vai passar... Tá ali no zóio dele. Pô, bota o zóio no buraco aí, irmão. Olha. Depois já não cola mais adesivo, já não cola mais nada. Se não tem arrepio de barulho... Ei! Tem um arrepio, tia, olha. Como é que eu sou trabalhador ali? Ah, tá. Eu vadio o modelo. Tá aí, tu pegou o parafuso ali? Parafuso ali. Tá no chão? Já entregou. Pegou, tá aqui a boa. Serviço geral. Quando tu tava passando ali, eu nem tava sentindo dor no braço, cara. É, né? Agora tá sentindo? Comecei a fazer, começou a dar a pele. Começou a fazer. Não tirou nem a manchinha ali ainda. Comecei a fazer. Eu passei nas duas portas, já vem dizer. Tive dois. Assim vai tirar o sabão 2022. Quero dizer, quero dizer que tu tá me molhando. Vai te molhando, fica mais fácil, tá ligado? Ah, tu me viu aonde, aonde? No celular. No celular. No meu pai? É mesmo. Teu pai tava me vendo. Você não passa o nome, né? É? Não passa o nome, né? Tira a máscara, tira a máscara. Tira a máscara, isso. Aí, ó. O bolso do pai aqui é pesado. Ui! Você não tem que ver, tem um pouco de Javi ali. Que chave tu precisa, meu irmão? Aí tem que ver ele é do paróquio aqui, que se conectou. Javi Allen ou Javi ali? Allen. Não. Não tem. Já tem todo o mesmo. Olha, eu vou ficar te devendo, meu irmão. Ah, chave do Vem, né? É estriadinho. Se botar é pra sujar o dedo, hein? Aham. Esse é o seu adesivo. Terroristinha do Zizo. Olha só. Zizo adesivos, tudo junto, tá? Z, I, Z, O. O Zezo. Quer passar um pouquinho? Pode. Pode. Pode passar assim, ó. Assim, tá? Você vai passar assim pra baixo. Já tá aí, tá fixa? Pois o menino vai ver se ficou bem feito. É, tá confiscando, Thiago. Vai, vai. Ih, acabou. Acabou a água desse guinho. Antes. Tem mais. Já tem uns quantos, velho. Vamos, vai mais ali. Já tem uns quantos desses aqui de água, já. Tá cheio também. Olha com o seu pelo. Ali, ó. Ai, as pernas, Thiago. Ficou, ficou chingando. Esse aí não sai, né? Só pulei em baixo. Cara, esse aqui é um adesivo aqui, cara, que era... É um bom serviço. Não, acaba só um adesivo, né? Não. 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 Deixado.